E aí galera do Zero Gravity, Fábio aqui para uma dica rapidona, o pessoal sempre me pergunta sobre importação, como é que se importa e tudo mais, a primeira dica é ver algum site que seja de confiança lá fora, no site do Zero Gravity lá tem uma área específica para lojas, então vocês podem dar uma olhada lá, tem comentário da rapaziada que já comprou, o segundo passo é você ter um cartão de crédito internacional, esse é o modo mais usado pelo pessoal, então qualquer banco, esse aqui é meu, meu é o Banco do Brasil e tal, esse é um internacional, então você precisa ter um cartão internacional para você estar comprando o site, segundo passo que é o jeito seguro de se fazer é você ir no site paypal.com, se cadastra lá, cadastra o seu cartão, cadastra o seu cartão lá para você fazer a compra, o paypal ele é um terceirizador da cobrança, ele vai centralizar toda a parte da cobrança, então você vai entrar no site que você quer comprar, por exemplo, o Tower, Amai, RC Japan, Racing Drift, Banzai, qualquer um site desses aí, RC Marte, faz a sua compra e se cadastra lá, né, bota os seus itens no carrinho de compras, vai no Checkout, que seria para finalizar a ordem, e na hora de escolher o tipo de pagamento, lá vai ter uma opção que é o paypal, você vai escolher o paypal, você vai ser redirecionado para o site do paypal, onde você vai autorizar que o paypal faça essa cobrança, então o paypal vai fazer a cobrança do seu cartão e depois o paypal se encarrega de mandar grana para a loja, né, o paypal é bom por quê, cara, porque ele é como se fosse um pago e seguro aqui do Brasil, né, então você vai fazer a compra, se tiver algum problema, você entra em contato com o paypal, você reclama para eles, eles que vão entrar em contato com a loja para tentar resolver o seu problema, tá, esse é o meio hoje mais básico de se fazer, mas aí o pessoal fala, pô, não tenho conta em banco, não tenho cartão internacional, o que eu posso fazer? Tem uma outra solução que é isso aqui, ó, esse é um cartão de viagem, é conhecido como travel money, né, você vai em banco, em agências de câmbio e você pode estar fazendo um cartão desse, ele é simplesmente um cartão de recarga, então você vai na loja, você coloca créditos aqui em dólar e você pode usar ele para estar comprando no site, né, aí você faz o mesmo processo, né, entra no site do paypal, cadastra lá o seu cartão e sempre que você quiser você pode estar usando esse cartãozinho aqui. Pô, mas não quero nem fazer isso, quero estar pagando em reais, sei lá, uma outra opção. Tem um site que eu sempre indico, que é esse aqui, ó, ppfacil.com, tá, não tô fazendo nada de merchan aqui, não sou patrocinado pelo cara, tô só indicando um produto que eu já vi que é bom, que o pessoal recomenda. Esse pp fácil aqui, o que você vai fazer? Você vai ter um crédito com o cara, você vai pagar para o cara em reais, ele vai te dar um crédito, digamos, em dólar e aí ele faz a compra para você no site, né, então você simplesmente vai fazer a compra através do cara, ou o cara vai usar o cartão dele, ou sei lá como é que ele faz para comprar, entendeu? Então você passa o link para ele, ele se paga em reais para ele e ele faz essa compra, né. E eu aconselho você a estar usando o paypal, né, porque esse cara do pp é fácil, ele vai estar te cobrando uma taxa, né, então a cotação do dólar do cara é mais caro, tem um valor a mais, mas é uma solução para quem quer importar por conta, né. Entra no paypal lá, faz seu cadastro, precisa ter um cartão internacional, se você não tem, faz esse cartãozinho, é o Travel Money, qualquer agência bancária eles vão ter, Banco do Brasil tem, eu sei que tem, outras eu sei que tem, a agência de câmbio também vende bastante, então você vai lá, aí você pode botar créditos aqui dentro, bota em reais, né, faz uma transferência para eles, eles carregam esse cartão com dólar e você pode estar fazendo a compra. A opção mais simples é um cartão internacional que qualquer banco hoje em dia, se você solicitar, você consegue estar fazendo. Então essa é a dica aí de hoje aí, fazer importação com como é que se faz, não tem mistério, vai para o site, se cadastra lá. Raros são sites que não aceitam paypal, se não aceita paypal, você tem que entrar com os dados do seu cartão na hora de estar fazendo a compra, tá. Então procure sempre sites de confiança, que o pessoal já comprou, que o pessoal indica para fazer essa compra, tá. E não se esqueça que todos os produtos que vêm de fora, quando chegam no Brasil, eles podem ser taxados. Na verdade todos teriam que ser, né, só que como vem muita coisa de fora, eles não dão conta, então por isso a gente fala que pode ser taxado. Você sempre tem uma chance aí de 50% de parar na fiscalização lá e ser taxado. Mas é essa parte de taxação aí, quem sabe a gente fala no próximo vídeo. Hoje a ideia então era falar como é que se faz a importação. Como vocês viram, não tem mistério, cartãozinho internacional, cadastra o paypal e faz a compra usando o paypal. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo aí. Praço. Tchau.